A Jovem Pan leva ao ar uma campanha em favor da despoluição de um dos principais rios da cidade de São Paulo. Acompanhe agora mais um capítulo da série Repórteres do Rio Pinheiros. Marcela Lorenzetto. Os Repórteres do Rio Pinheiros. Uma exposição fixa do Museu Catavento na região central de São Paulo alerta os visitantes para assuntos importantes, como o tratamento de resíduos plásticos. A caixinha de suco, por exemplo, após o processo de reciclagem, pode até virar telha. Tudo isso graças a um equipamento que consegue separar os materiais. No espaço interativo é possível ver uma réplica. É uma espécie de um liquidificador gigante, onde as caixinhas são colocadas com água. A agitação, a água entra em contato com a caixinha, ela separa o papel do plástico com alumínio. A Valéria Michel, diretora de Economia Circular da Tetra Pak nas Américas, explica que o principal objetivo é deixar a mensagem de que as nossas atitudes fazem toda a diferença. Um dos grandes esforços do Museu Catavento é a interatividade. E a gente procurou aqui no espaço uma linguagem que servisse tanto para as crianças quanto para os adultos. Porque a gente sabe que se for uma criança que veio aqui, ela vai chegar em casa e vai contar para o pai, para a mãe e para a família. E vai influenciá-los a fazer a coisa certa. A instalação é fixa e aberta a visitação no Museu Catavento, que funciona de terça a domingo, das nove da manhã às cinco da tarde. De terça, a entrada é franca. Os detalhes estão no blog do Rio Pinheiros, jp.com.br barra novo Rio Pinheiros.